Não façam isso, tá? Não façam isso em casa Antes de qualquer coisa, eu já quero falar pra vocês Esse é um cinza antique da Jeep 10% hein, 10% de diluente Tropa, eu tô com um para-choque dianteiro E um capô cinza antique da Jeep Vocês vão acompanhar comigo todo o passo a passo da pintura dele Pra gente conseguir aquele acabamento fino Aquele acabamento fino mesmo Mas o que eu quero conversar com vocês também é sobre alongamento Cinza antique, pintura de capô, pintura de para-choque Pintura de capô, pintura de para-choque Será que eu faço o alongamento? Ou eu faço aquele corte seco? Antes de qualquer coisa, eu já quero falar pra vocês Que esse é um cinza Cinza antique da Jeep Que muita gente tinha dificuldade De aplicar Deixava muito manchado Por que tinha? Porque a partir desse vídeo Pode ter certeza Que não vai ter mais Esse tipo de problema, tá? Botar aqui Os meus equipamentos de proteção individual Macacão Deixa eu tirar o microfone aqui Colocar ele aqui agora Tinta já tá aqui A máscara tá aqui Faltou uma luva Tô indo ali pegar Uma luva Enquanto eu tô pegando a luva aqui Eu já vou falar pra vocês Que já foi tudo limpo Tudo desengraxado, tá? Faz bem a limpeza Pra gente não ter problema nenhum De olho de peixe De gordura, tá? Pra quem não sabe como é feito a limpeza Pega O papel descartável Esse aqui, ó Tem que tomar cuidado Porque ele salta umas penugizinhas Mas se for usado Muitas vezes, tá? Então o que que eu faço? Eu uso ele pra desengraxar Uma vez só Guardo na caixinha lá fora E uso pra limpar a pistola Depois, uma vez só Se eu ficar usando ele o tempo todo Começa a soltar Bastante penuge, tá? E aí vocês vão procurar, ó Inclusive tá até aqui, ó Um desengraxante, tá? Então tu passa aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó Passa o desengraxante aqui E faz A limpeza, ó Da peça Porque quando a gente faz a preparação Depois a gente bota aqui dentro A gente tá o tempo todo Manuseando Colocando a mão Pode ficar alguma impureza ali E dá, por exemplo Olho de peixe, né? São aqueles furinhos pra dentro, assim Que eu não entendo porque que é olho de peixe, né? Olho de peixe é ao contrário Ele é uma bolinha pra fora, né? Mas esse é pra dentro E a galera sempre chamou De olho de peixe Vou mexer bem a lata aqui Mesmo mexendo a lata Manualmente, ó O que que eu faço? Eu uso a régua Que também não tá aqui Meu Deus Deixa eu ir lá pegar a régua A régua tá aqui fora Suja Deixa eu fazer a limpeza dela É porque eu pintei agora Uns acabamentos Preto Pra quem acompanha a gente lá no No Instagram Sabe do que eu tô falando Pintei agora uns acabamentos Preto da Tuxon Tuxon não Da Touro Partes do para-choque ali e tal Traseiro, né? Que a parte de baixo do para-choque traseiro É toda preta Tem bastante grade Detalhezinho No para-choque dianteiro também Mexe bem a tinta Bem Com o alumínio se orientar na lata Tá? Mexe bem aqui Agora é só colocar na pistola Eu vou fazer o seguinte, ó Vou fazer a regulagem da pistola Junto com vocês Tá? Conseguiu a regulagem bacana aqui Pra gente fazer uma aplicação Que é perfeita No geral vocês tem que entender Que esse cinza tem alumínio Então por isso que às vezes É até um pouco mais complicado De pintar ele Mas no geral O que a gente precisa, ó Primeiro eu não preciso de um leque De cinquenta centímetros Se ele estiver falhando Vou dar um exemplo aqui, ó Vou botar bastante ar Pro leque falhar, tá? Ó Dá uma olhada, ó Molhou aqui em cima Aqui embaixo Bem Lá em cima já não molhou tanto Então vamos diminuir o ar, ó Ali tava em trinta e cinco Agora eu vou pra trinta Ó Já tá molhando legal De fora a fora Mas pra mim ainda é muito ar Vou pra vinte e cinco Dá uma olhada nisso, ó Leque molhando de cima Embaixo Se eu tiver que diminuir ele Nem que eu tenha um leque de Dez centímetros Mas ele tem que tá molhando De cima até embaixo Vou começar fazendo a aplicação de tinta No capô Vocês vão ver que já vai ser Molhada, tá? Isso que eu vou fazer agora É uma aplicação quando eu chamo de Molhada Tem a semi-úmida E tem sempre aquela molhada Que a gente conversa, né? Então essa vai ser molhada mesmo, tá? Buscando cobertura Na verdade, ó O que que eu vou fazer? Tem um detalhezinho aqui nesse para-choque Que eu não tô curtindo muito ele Eu vou pegar aqui, ó Era pra ter aplicado Uma demãozinha de Paz Então mais uma demãozinha Fuzinha de fundo Depois dá uma aluxadinha Mas tá aqui dentro assim Vamos fazer assim Vou dar, ó Uma demãozinha só Enquanto eu aplico no capô Aqui já vai secando E aí a gente vê se precisa Corrigir Alguma coisa ali, tá? Vamos pra primeira no capô? Será que a gente vai fazer O alongamento desse carro? Já vem que caiu uma sujeirinha aqui, ó Da pistola Mais uma aqui pra baixo Eu não sei aonde Mas caiu A hora que secar O que que eu vou fazer? Passar uma lixinha Somente em cima ali Localizado, tá? Tá secando aí Num geral É... Distância Sobreposição Isso é uma aplicação Molhada de verdade, tá? Agora nós vamos pro para-choque Aqui já deu uma secadinha Ó, consigo até passar a mão Eu vou passar uma lixinha ali, tá? Troca Não tô muito contente Com isso aqui não Passar uma lixinha aqui Paninho pega pó E aí eu vou aplicar Ademão igual fiz no capô, tá? Vamos lá então Igualzinho Não vai mudar nada Agora enquanto vai secar Na primeira animal Eu vou revelar pra vocês Se eu vou fazer o alongamento Ou não E é claro que eu vou fazer o alongamento Né, tropa? Quem que ia sofrer Nesse cantinho da cabine Tendo uma cabine tão grande É porque o carro Tá aqui também Alongamento do paralama Do lado esquerdo Alongamento Do paralama Lado Direito Tá bom? Mas eu vou aplicar As demãos de tinta No paralama Depois Que eu for aplicar A segunda demão de tinta Vou aplicar a segunda demão No capô No para-choque E aí eu aplico A primeira demão Nos paralamas Normalmente Quando é só o capô O que que eu faço? Eu pego uma chapinha E comparo Pinta a chapinha Vem aqui Comparo Com a peça Que vai dar confronto Porque tem muita questão Do ângulo Quem trabalha Em oficina Sabe Que o que eu tô falando É 100% verdade Eu olho daqui pra lá Com o capô No lugar A luz tá pegando No capô E não tá pegando No paralama Acabar dando Essa impressão De diferença de cor Eu mudando Meu posicionamento Acontece a mesma coisa A luz de lá Vai tá pegando Legal No paralama E não vai tá pegando No capô E aí dá Essa impressão De diferença De cor E aí eu decido Da seguinte maneira Quando eu vou Pintar O para-choque Dianteiro E o capô Aí sim Sem sombra De dúvida Eu faço Alongamento Dos paralamas Se eu for pintar Apenas o capô Eu comparo Se tiver Muito próximo Eu pinto Sem o alongamento Por conta disso Que a gente conversou E o para-choque Dianteiro A mesma coisa Por conta De posicionamento O para-choque Tá mais embaixo E querendo ou não O para-choque É plástico A gente já conversou Sobre isso Que ele sim Dá uma leve Diferença de cor Leve diferença de cor A diferença de cor Que vem De fábrica Por exemplo É um absurdo De diferente Né? Concordam comigo Ou não? Então aqui Já secou Paninho Pega pó No capô No para-choque No paralama Novamente Já que eu apliquei Fez um over spray Pode ter voado Alguma coisa Ali pra cima dele Esse Ai! Perdi o paninho Pega pó Perdi o paninho Pega pó Fiz o pedido Que a gente Pede de caixa Acabou atrasando Eu tô com esse aqui Ó Guerreiro pra caramba Então vou passar aqui A gente aplicou A tinta No capô Com força Querendo ou não O para-choque Tá ali Para-choque não Para-lama Tá aqui do lado Pode ter criado Um over spray ali E a gente Não quer aplicar Em cima Desse alumínio Que fica suspenso Esse aqui não é um prata Mas pode ter certeza Que tem uma concentração Generosa De alumínio Vou pegar aquela listinha Que eu passei Cadê ela? Tá aqui Vou lá naquela sujeirinha Que eu falei pra vocês Ó Ela tá aqui Bom que caiu apenas Na primeira de mão Na outra cara Mas eu não tô achando Tropa Não tô achando mesmo Vou aplicar a segunda de mão aqui Enquanto eu tô aplicando Tenho certeza Que eu vou ver Que eu me concentro bem Ali na hora da aplicação A segunda de mão Não vai ser uma de mão Tão carregada Igual a primeira A segunda de mão Vai ser aquela de mão Que eu chamo De controle semi-úmido Tá? Vocês vão ver a diferença Na hora da aplicação Sem sombra de dúvida Vamos lá então Pra primeira No paralama aqui Deixa eu posicionar A câmera aqui Pra vocês Primeira No paralama Vamos lá no outro Intervalo aí De Dez minutos Talvez um pouquinho menos Que tá quente Pra gente vir Com a terceira de mão Ó a sujeirinha Que caiu aqui Ó Cadê ela? Aqui ó Conseguem ver? Passar uma lixinha De novo Faz parte E se nessa terceira De mão cair Aí esquece Aí tem que Tirar a tinta Da pistola Fazer a limpeza Passar a lixinha Novamente E vir com mais uma de mão Tô aqui pintando Ó Mas pode mandar Não façam isso Tá? Não façam isso Em casa Pintem sempre Usando os equipamentos De proteção individual Mas eu vou aplicar Uma de mão de tinta Nesse paralama aqui Ó Sem a máscara Qual que é o medo Das pessoas? O medo das pessoas No alongamento É ficar a mancha Acaba pulverizando demais E aí pulverizou? Esquece tá? Então aplica ó Sem medo Pô Ó o movimento do braço Ó Sem medo de ser feliz Dá uma olhada nisso Se quiser Para mim até aqui ó Ó Olha isso Olha o tanto que tem aqui ainda Pra chegar a tinta aqui nessa extremidade Então Aplicação sempre Sem medo troca Por favor Esqueçam o medo do alongamento Se pulverizar demais Se pulverizar demais Daí vai ficar manchado Outra coisa Eu não mostrei aqui né O pano pega pó Vai ajudar vocês também Por quê? Quando a gente faz esses movimentos Acaba acumulando o alumínio aqui E aí Quando a gente não passar o pano E pega pó Vai vir com a segunda demão Em cima daquele alumínio Suspenso Vai dificultar a ancoragem da tinta E vai dificultar também O alumínio Para ele se orientar Tá bom? Então sem medo de ser feliz Senta o dedo Movimento e sempre ó Aplicou molhado Chegou aqui próximo ó Quebra o pulso Quebra o pulso Mas aplicando molhado tá? Pode chegar por exemplo Um palmo Ou até menos né? Se chegar o A difuminação Três, quatro dedos antes da Peça aqui da confronto Daqui ó Não tem problema nenhum O problema é que As pessoas tem medo também De chegar até lá É que é finalizar o mais próximo daqui ó E aí fica aquela mancha Bem feia né? Principalmente no prato Tá? No cinza igual a esse cinza antigo aí Normalmente o que que acontece? Aqueles rapos de galo Vocês já ouviram falar né? Com certeza já ouviram falar Do rabo de galo Que são as manchas Que fica parecendo um rabo de galo mesmo Por isso que o nome é esse Normalmente isso acontece por quê? Ou faz o lixamento É do alongamento ali Com a lixa muito grossa E aí o alumínio Acaba penetrando Nas ranhuras Nas ranhuras da lixa Ah mas eu lixo com lixa Eu lixei com lixa fina 1500 e ficou Aí o que que pode ser? Ao fazer o lixamento Com água Pode acontecer de Que tá sujo a peça E aí pegar A lixa naquela Aquela areia né? Ou aquela sujeira Que fica ali E acabar fazendo uma ranhura Muito grossa Onde Também vai acontecer de Penetrar No Na ranhura A tinta E ficar manchada Vou dar um grau aqui na pistola Eu sempre faço isso Eu não vou usar ela pra verniz Mas eu aproveito Ó A última De mão De tinta Secar bem Aqui ainda tem que passar O paninho Pega pó Enquanto vai secando Eu já vou limpando A pistola de tinta Mas antes Confere bem Porque senão Na hora de aplicar a verniz Ver Alguma falhinha ali E aí a pistola já tá limpa Tem que sujar de novo Dá aquela conferida antes Tá? Mudei a minha estratégia Falei que não ia aplicar Verniz com ela Mas eu vou aplicar Tá? Pra vocês conhecerem bem A KT6000 De bico 1.3 Capa 14 F De 14 furos Essa pistola Eu ajudei Os caras Da Eurotecnica A configurar Quem já usou Uma Kaizentech Aí das antigas Sabe que só tinha No bico 1.4 Né? Agora ela tem Essa versão No bico 1.3 Com a capa Modificada também A gente tem lá Na loja Da tropa Vou deixar o link Aqui na descrição Loja da tropa Oficial Lá tem pistola De pintura Plástico De mascaramento Fita A399 Se comprar a caixa 9,99 É fita larga Se comprar a caixa Aproveita Que tá aqui embaixo Tá? Vou pesar aqui O verniz No olho Tá na balança Aqui Mas ô Wilson Onde é que tu tá Esvendo A tabela dele Sinceramente É tanto tempo Que eu não preciso Tropa Aqui eu sei que é 3.63 De verniz Daí depois O catalisador Deixa eu ver se tá no 3 Não Aqui tá no 2 ainda Tá na hora de trocar Esse meu isolamento aqui Que eu quase não tô enxergando Os números 3.32 3.4.7 3.63 Agora ó Coisa linda 3.63 E aí o catalisador De tanto usar Se quer o de alta temperatura Tá? Eu já sei que é 1.81 1.181 3.4.5.6.7 E oito E aí Mais um pouquinho 81 Nossa Na seca Menino E eu sei Que o diluente Deixa eu botar O desengrachante aqui Tá escrito Mas você já sabe Na correria Diluente 32 De diluente 25 27 28 31 32 Na verdade Deu 33 Passou um pouquinho Agora é só a gente Mexer Bem E aí Eu não vou filmar Pra vocês Tá? Mas eu vou passar O pano Pegar pó Bem rapidinho Nas peças aqui E aí Já vem com a primeira Demol de verniz Pra quem me pergunta Também Se eu deixo o verniz Descansando É nessa pegada Tá? O tempo Que eu levo Pra passar o paninho Pegar pó Em tudo Ele fica aí Descansando Quando eu voltar Eu já vou voltar Sentando o dedo No capô Com a primeira Demol de verniz Eu não sei O que que tá acontecendo Hoje Mas eu tô com uma Segurança tão grande Que eu acredito Que esse aí A gente vai pintar E não vai precisar Fazer polimento E não vai precisar 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 Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais Eu sou um cara maneiro Vocês assistiram a primeira demão de verniz E dão uma olhada no brilho já na primeira demão de verniz Isso eu tô falando no verniz HS da Anjo Diluído ainda em 10% numa pistola de bico 1.3 Vamos agora pra segunda demão de verniz Finalizar esse capô aí Capô para-choque para-lamas de alongamento E aí sem troca Eu catalisei 600ml Eu sou um pouco gastador mesmo, tá? E não deu Vou ter que catalisar pelo menos mais um 100 E o 100 eu não me lembro de cabeça Daí eu vou ter que olhar aqui 100 é 60 E 30 e 5 60 é de verniz Mais um pouquinho 30 de catalisador E 5 de verniz Um pouquinho E agora 5 de verniz De diluente na verdade Pra gente aplicar Lá no outro para-lamas Então um capô Esse para-choque E um para-lama Os dois para-lamas na verdade 700ml De verniz E vocês acharam Gastador O homem é gastador Eu me acho Gastador um pouquinho sim Mas vocês vão ver Que no geral No final Eu prefiro gastar um pouquinho mais De verniz E levar menos tempo Lá no polimento Do que ficar aqui Economizando Pulverizando E aí depois O polidor lá se ferrar Levar bastante tempo Pra fazer o polimento Dessas peças E agora sobrou Sempre assim né Vamos ver quanto que sobrou Eu catalisei 100 Vocês não vão ver certinho A balança aqui Que tá na hora De eu trocar O isolamento dela né Mas vocês confiam em mim né Deixa eu zerar aqui 55 Poderia ter catalisado Aquela hora Em 50ml Que dava Porque tinha um pouquinho Na pistola ainda Mas vamos lá Ver como é que ficou O resultado Da pintura Para-choquezinho Dianteiro Texturinha Sempre Dei uma sujeirinha ali Mas no geral Ficou muito bom Muito bom Textura bem bonita Se eu aproximo muito Parece que não tem textura Mas ele tem uma texturinha Tá tropa Você já sabe que Dificilmente Eu vou fazer uma pintura Lisa né Ó Se eu aparecer aqui Vou estar bem próximo Da peça Parece que é lisa Assim eu dar uma afastadinha Olha a texturinha Dá para ver certinho E aquela pintura espelhada né Ó Mesmo com textura A cor que é Ó Como espelha A gente Para a laminha Que eu catalisei um pouquinho Mais ali Olha só Sem mancha Nenhuma Sem chegar com tinta Na extremidade Esse foi o resultado Bacana Bacana mesmo Que a gente conseguiu Pistola vocês já sabem Para KT6000 Compra com a gente Na loja da tropa Link aqui embaixo Na descrição Para aplicação de verniz Três voltas e meia Da agulha Leque Todo aberto E cerca aí De vinte Oito Vinte Sete PSI Sempre um pouquinho Abaixo De trinta Para a laminha Do outro lado aqui Olha a textura Ó Como vocês conseguem ver Certinho A textura aqui Ó Né Agora a gente vai Deixar secar bem Fazer a montagem Polimento Vou mostrar para vocês Como que ficou Esse carro No sol Tá Fazer a montagem dele Botar no sol E aí vocês vão ver O resultado Que ficou Então vamos lá tropa Botar ele aqui no sol Para vocês Aqui a gente também tem Aproveitando Um prata Match Que a gente pintou O capô Esse lado todo Não foi todo pintado Né Foi pintado As duas portas E aí alongamento Na lateral E alongamento No paralama Dá uma olhadinha Como é que está Como é que está Esses riscos Aqui Claro que é Da fiação Ali né Dudu Está trazendo Ela aqui Pode vir Pode vir Dudu Vem 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 Pode vir Pode vir Para a gente Dar uma olhadinha Como é que ela Ficou no sol Aí está Aí está bom Dá uma olhadinha Não foi feito Polimento ainda Está tropa Toda montada Agora a gente vai começar Passar uma lixinha nela Para fazer o polimento Aqui o sol bate bem Dá uma olhadinha Desse lado aqui Onde o sol bate bem Sem mancha Nenhuma Taposinha a mesma coisa E esse foi mais um vídeo No canal Espero que vocês tenham Realmente gostado Se gostaram Não se esquece De deixar aquele like Para quem não é inscrito Ainda no canal Aqui embaixo do seu lado Direito está escrito Inscrevam-se Cliquem ali Acionem o sininho De notificação Sempre que eu postar um vídeo E o YouTube Enviar uma mensagem Para vocês E vocês não perderão Conteúdo nenhum Valeu tropa Tamo junto E um abraço